Vamos fazer o trânsito que a gente quer? É muito simples. Ao avistar um ciclista, o motorista deve reduzir a velocidade e fazer a ultrapassagem mantendo um metro e meio de distância. Já os ciclistas devem ficar atentos à sinalização e sempre usar os acessórios de segurança. Respeite o ciclista. A rua é de todos. Tem espaço pra todo mundo. É só saber compartilhar. Viver a cidade que a gente ama. Fazer a São Paulo o que a gente quer. Prefeitura de São Paulo.